A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por suas comissões de estudo de compliance e direito tributário, tem a honra de recebê-los para o segundo dia do Congresso de Compliance Tributário, que conta com o apoio das comissões de ação social e cidadania e de cultura em eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Paula Lippe, secretária da Comissão de Estudos de Compliance da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, Marina. Muito obrigada a todos os palestrantes, os participantes aqui. A gente já está alcançando quase 600 pessoas ao vivo. Então, agradeço muito a participação de todos. Eu vou aqui, antes de começar esse painel desse segundo dia de Congresso, vou fazer os agradecimentos aos presidentes das comissões, da Comissão de Estudos de Compliance e a Comissão de Direito Tributário, nas pessoas da Rogéria Jeremec, Rosimara Raimundo Volo e a Tatiane Piscitelli. Também a comissão organizadora desse evento, que é a Ana Cláudia Lorenzetti Lemos, a Ana Flávia Leme, a Ana Flávia Izerli, o próprio professor Caio Catano, que está aqui presente conosco, e a Luciene Chabock, que teve aí uma especial atenção também para o desenvolvimento de todo esse congresso. Então, e eu vou fazer aqui, eu vou fazer o papel chato, que é moderar todo mundo para controlar a hora desses palestrantes que têm tanto conteúdo para trazer para nós. e a gente vai falar de um tema hoje, nosso painel 3, desse segundo dia de congresso, é sobre as obrigações acessórias, como evitar riscos de não conformidade. A gente tem, então, um painel das 9 às 11 horas e a dinâmica será a seguinte, a gente vai, cada palestrante vai expor um período aí de 20 minutos, 15 minutos, sobre temas específicos relacionados a obrigações acessórias e a forma de evitar esses riscos de não conformidade. E, na sequência, a gente abre as perguntas para a audiência, tá? E eu vou agora, então, apresentar aos palestrantes, conforme eu vou passando a palavra, eu apresento, então, os nossos palestrantes aqui também. Eu, então, como mencionado pela Mariana, eu sou Paula Lipe, secretária executiva da Comissão de Estudos de Compliance da UAB, sou professora em diversas instituições e também advogada atuante na área de Compliance Corporativo. É um pouco diferente, os nossos palestrantes aqui são especialistas no Compliance Tributário. E eu vou fazer aqui uma breve introdução, antes de passar a palavra para o professor Caio, que, na verdade, um fato gerador, ele obriga o pagamento de um tributo específico. E, assim, essa é a constituição da obrigação principal, né, da obrigação tributária principal. E essa obrigação principal acarreta, então, portanto, as obrigações tributárias acessórias, que são as declarações, informes, relatórios, enfim, uma série de documentos, né, que no Brasil são definidas por diversos agentes em diversos níveis, como federais, estaduais, municipais, né, e a gente gera, então, portanto, um volume imenso de obrigações acessórias, que o contribuinte precisa aí manejar com isso, né. Em tese, essas obrigações acessórias teriam o objetivo de controlar as obrigações principais, né. Porém, a dificuldade de gerenciar esse número tão grande de obrigações acessórias, que é um tema de muita atenção de Compliance Tributária, porque, no final, precisamos ter conformidade com as leis e as regulamentações. Porém, os riscos de não conformidade são muito grandes, né, por conta desse volume imenso de obrigações e até mesmo a complexidade na hora de cumprir, do cumprimento. E aí, essas eventuais, até mesmo eventuais infrações dessas obrigações acessórias acabam gerando autuações de altos valores, mesmo tendo havido o pagamento de um tributo da forma devida. Então, assim, é, de fato, uma grande dificuldade para o empresário no Brasil. E tem mais, né, gente, porque essa trama de muito tempo dispendido para fazer a gestão dessas obrigações acessórias gera burocracia também, né, muita burocracia gerada por essas obrigações e até eventuais falhas. E tudo isso é sempre um espaço fértil para a corrupção também. Então, que a gente tem que sempre lembrar de combatê-la. Bom, como equilibrar tudo isso, né? Os nossos pailelistas vão trazer aqui várias formas, né, da gente estar pensando em mitigação desses riscos. Então, como evitar esses riscos de não conformidade das obrigações acessórias. E eu passo, então, a palavra para o professor Caio Augusto Tacano, professor de Direito Tributário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, USP, e advogado. Professor, falei tudo direitinho? Preparei o script. Ah, tá corretíssimo, professora Paula. Um grande prazer estar aqui. Agradeço ao AB pelo gentil convite. em nome aqui da professora Paula Lippe, que coordena a secretária executiva da Comissão de Compliance. Super importante. Até porque hoje tem sido tema, né, em vista aí por todas as empresas, não tem como você buscar um crescimento econômico sem se adequar às boas práticas de governança, práticas SG e tudo mais. Então, com certeza, é uma das comissões aí que está mais borbulhando de temas e encontros aí para conseguir guiar, né, nós advogados também para conseguir ajudar as empresas nessa tarefa tão interdisciplinar, né? Então, é muito relevante mesmo. E a professora Luciene, que teve um papel aí de idealização desse webinar, desse congresso, e que está dando tudo certo, assisti as palestras ontem, foram todas excelentes e espero manter a qualidade delas aqui na minha fala. Bom, eu tenho aqui 15 ou 20 minutinhos aqui, né, a ideia é trazer uma mensagem rápida, portanto, para dizer que as obrigações assessoras, como a professora Paula trouxe agora na sua fala, elas realmente importam e não importam pouco, importam muito no dia a dia das empresas. E isso, por mais que hoje possa parecer uma opiedade, um truísmo, a verdade é que há uns 5, 10 anos, quando eu comecei a estudar esse tema um pouco mais a fundo, muitos olhavam e perguntavam por quê, né? Esse tema de obrigações assessoras é algo do contador, é algo que está lá no operacional da empresa, né? Não é algo que o advogado precisa saber. E, realmente, naquela época, ela tinha essa mentalidade, né? Tinha essa visão predominante, que era uma questão eminentemente da contabilidade, embora, contraditoriamente, na contabilidade não se aprende isso, na faculdade, tá? Então, essa é uma situação bem engraçada, não é mais curiosa, porque a gente tem essa noção, não, o contador sabe, ele estudou isso, ele não estudou. Na verdade, as faculdades de contabilidade, eles não têm uma... se pleiteia até que tenha hoje, né? Mas não tem algo relacionado à área fiscal, não tem no direito também, no direito tributário, então fica esse limbo, que o contador, né, muito corajosamente acaba assumindo no seu dia a dia da empresa na área fiscal. Mas não há um treinamento específico na sua formação, né? Ele faz cursos, etc. Então, fica esse limbo das obrigações assessoras sem ter, muitas vezes, uma boa assessoria. O que foi contribuindo para que, posteriormente, e junto com o fenômeno recente da informatização fiscal e o agravamento das multas pelo descumprimento das obrigações de acessórios, começou a se evidenciar realmente a relevância do tema. Se antigamente as multas por um atraso na entrega de uma nota, atraso na escrituração de livros, erros materiais na escrituração, o procedimento é equivocado no cancelamento de uma nota. E tudo isso dava uma multa de algumas unidades monetárias que já valiam uns 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais. Era uma multa, obviamente, relevante, mas não tanto assim. E hoje chega a multas padrões que são cobradas no âmbito do SPED, que é o nosso sistema público de escrituração digital, um sistema informatizado na qual as principais obrigações acessórios, seja do Fisco Federal ou Estadual, futuramente do Municipal também, mas hoje Federal e Estadual estão inseridas, a gente tem multas que, por exemplo, o atraso de uma escrituração de FIS e COFINS vai gerar uma multa de 0,02%. Aí você pensa, o valor ainda continua baixo, não é tudo isso. 0,02% por dia e da receita. Então, a gente começa a ter uma base bastante grande, o que gera multas, muitas vezes, milionárias. Se você erra uma informação, em relação a esse erro, a multa é de 5% do valor da operação a que se refere o erro. Se você entregar zerada, comissões, a mesma coisa. Então, se você tem um procedimento que não é adequado, você acaba gerando um passivo tributário bastante grande. Então, esse é o primeiro ponto do nosso tema que mostra a importância do compliance. Aqui, o compliance não apenas como cumprimento das regras, então, aquela ideia, aquela tradução de conformidade, meramente como ah, eu tenho que cumprir a lei e isso o tributário sempre fez porque é fortemente balizado pelo princípio da legalidade. Não, o compliance que a doutora Paula nos ensina o compliance de adoção de procedimentos não só repressivos, mas preventivos especificamente para detectar, mensurar e prevenir riscos, entre eles o risco fiscal. Então, é importante que a empresa comece a investir e aí, as mesmas ideias do compliance empresarial se aplica aqui para o tributário, é preciso treinamento, é preciso buscar regras para garantir integridade nessas informações para garantir que a gente tenha sistemas adequados para conseguir cumprir toda essa gama de obrigações acessórias que não são poucas, não são poucas como a professora Paula trouxe, a gente tem no Brasil talvez um dos sistemas de um lado mais moderno, a gente foi pioneiro na parte de informatização fiscal digital, então a Receita Federal realmente teve um trabalho de primeira linha para informatizar não só o SPED que é o tema aqui da aula da nossa palestra hoje, porque é o que afeta mais o âmbito empresarial, mas também o nosso imposto de renda e entre outras tantas declarações que a gente faz, então a gente tem realmente um dos sistemas mais modernos que tem sido estudados como paradigmas em outros em outros ordenamentos como Chile, Portugal, Espanha, mas também ao mesmo tempo a gente tem um dos sistemas mais complexos por causa disso, por mais que o sistema digital se esperasse que diminuísse as horas para o cumprimento, elas estão diminuindo, mas num ritmo muito pouco, perto da quantidade mesmo que a gente tem, então os estudos do Banco Mundial, eles apontam que realmente a gente está numa descendente de horas necessárias para cumprimento de obrigações acessórias, hoje estamos numa média de 1.501 horas a 1.483, a depender do tamanho da empresa, o que é menos do que há 10 anos, quando era 2.600 horas, mas ainda assim é basicamente 50% a mais do que o segundo lugar, que é a Colômbia, e duas vezes mais que o terceiro lugar, que é a Venezuela, o que indica que a gente tem, independentemente do número, se está superfaturado ou não, que é uma discussão antiga do contribuinte e do fisco, a gente realmente tem um problema aqui, um problema de complexidade. E, somado a isso, essa informação digital, eu comentei que o Brasil é pioneiro, ele faz com que, além de ter toda essa complexidade, além de ter toda essa relevância da multa, pelo eventual descumprimento dessas obrigações acessórias, hoje o fisco consegue saber de uma forma muito mais rápida. Antigamente, se você tivesse, não pagasse um tributo, não emitisse uma nota, não escriturasse, não emitisse na DCPF ou qualquer guia de pagamento, você teria um risco fiscal se, eventualmente, viesse o agente fiscal, fosse no seu estabelecimento, olhasse as notas, olhasse a movimentação, fizesse um estudo ali do seu caso e verificasse realmente que não foi pago o tributo. Você tinha uma grande chance, inclusive, se você for uma empresa pequena, principalmente, de não vir esse fiscal nunca, então, muitos empresários jogavam o risco. E hoje não existe mais isso, essa realidade ficou no passado, o que é bom, porque realmente aqui numa mesa de compliance, ninguém vai falar de compliance tributária falando para o cara não emitir nota ou sonegar, não é isso que a gente busca, mas a realidade é que qualquer erro, seja ele proposital, quero sonegar, ou inocente, eu errei na forma de apurar, isso já é visto basicamente automático, essa informação já fica disponível, já parametrizada de uma forma que é muito facilmente cruzada com outras informações do banco de dados, não só do próprio SPED, mas de todas as obrigações, obrigações que administradores de cartão encaminham com a Decred, o próprio DETRAN encaminha, os próprios cartórios com a de imóvel, os médicos com a DEMED, pessoa física, as informações que são feitas pelo BACEN de informações que tem de patrimônio no exterior, então a Receita tem um banco de dados muito grande que consegue fazer esse cruzamento de forma automática e assim o faz, se você analisar o plano anual de fiscalização, eles têm, desde uns quatro anos, mais ou menos, trazido informações relevantes sobre como esses cruzamentos têm sido feitos, quais são os focos de atenção, então vale a pena ver porque indica, se você não já viu por algum colega que já teve um alto de infração, um cliente seu, espero que não, mas de toda forma a gente consegue ver essa manifestação da própria Receita que ela vai utilizar essas informações e tem utilizado de uma forma muito competente também, então você adotar um procedimento de compliance e essa importância da mesa para gerir um pouco essas obrigações acessórias vai ser fundamental para lidar com essa realidade que de um lado o Fisco tem todos os instrumentos necessários para conhecer as informações relevantes da sua empresa e realmente o SPED ele funciona como um livro aberto da empresa a gente consegue saber estoque movimentação para quem vai quem são seus fornecedores quem são seus clientes quais são os produtos que você você vende como você qual o seu processo produtivo quanto foi a sua receita você tem tudo você tem tudo lá o que inclusive é uma preocupação de LGPD também não é o nosso tema aqui mas é uma preocupação de LGPD porque embora a gente lembre da LGPD para o empresarial para o trabalhista também tem alguma coisa lá no tributário esquecido nesses sistemas que falam sobre dados pessoais de pessoa física também e mesmo aqueles dados não obrigados a sua proteção LGPD dados de pessoa jurídica ainda assim vai ser importante ninguém vai fazer negócio com uma empresa que vaza não tem uma uma política mínima de segurança da informação com os seus dados esses dados que eu acabei de falar dados relevantes empresariais então tem muita informação lá que é utilizada para fiscalização e que de outro lado o fisco consegue ter acesso automático então essa realidade ela acaba implicando a necessidade de uma transformação mesmo nas áreas fiscais uma transformação da nossa atuação como advogados a gente precisa verificar a relevância das obrigações acessórias que tem hoje conseguir entender como ela funciona não deixar para outro seja o contador seja o fiscal seja o jurídico interno da empresa mas não deixar apenas para que outros nos digam como funciona a gente tem que buscar esse conhecimento entender o seu funcionamento para justamente conseguir implementar as nossas diretrizes de um compliance tributário adequado de adotar procedimentos para melhorar essa rotina do cumprimento fiscal e conseguir evitar que na medida do possível claro que as empresas acabem incorrendo em infrações formais que são super difíceis de você defender hoje em dia você tem ali a informação que a sua própria declaração está faltando informação isso está constando ali nos autos não tem muito o que falar realmente faltou as informações e fica muito mais difícil defender do que uma questão de interpretação sobre o que significa o serviço para fins de fase gerador de SS conflitos de competência etc então realmente é um tema bastante sensível e que seja pelo montante hoje das multas que a gente tem seja pela velocidade como o tema tem evoluído e tem se tornado palco de disputas relevantes no âmbito jurídico ou seja porque mesmo se você pensar na jogada do contencioso não tem como você atuar sem saber que documento vai juntar é importante que a gente dê atenção ao tema das obrigações acessórias e veja que elas são um tema que talvez se antigamente o pessoal falava que as obrigações acessórias eram deveres secundários hoje não tem mais nada de secundário é tão relevante quanto a própria obrigação principal não só é importante cumprir mas demonstrar de uma forma adequada esse cumprimento então com essas palavras eu termino aqui a minha rápida mensagem dessa manhã que é trazer reforçar aquilo que a professora Paula trouxe com brilhantismo aqui antes de mim que as obrigações acessórias importam e o momento que a gente vive de intensa transformação digital informatização fiscal apenas reforça essa ideia e o compliance é mais necessário do que nunca muito obrigado eu que agradeço professor Caio lembrei aqui enquanto o senhor estava falando que também foi convidado pela comissão de estudos de compliance a falar numa live descontraída sobre compliance tributário então já também agradeço aquela participação lá de outra hora e como ficou bem claro né professor Caio antes de eu passar a palavra para a Viviane a gente precisa a obrigação acessória na verdade é uma obrigação que a gente não pode deixar de lado e que nada melhor do que estar atento conhecer conhecê-la efetivamente fazer o seu mapeamento conhecer esse processo para que a gente tenha evite então consiga mitigar o risco o risco de uma não conformidade que esteja relacionada a uma escrituração ou na falta de algum documento ou na falta de alguma declaração porque o dano é muito maior o dano posterior é muito maior e aí eu passo a palavra para a Viviane Pereira que é a contadora aqui do nosso time é a contadora com MBA em gestão tributária pela FIP CAF coordenadora de impostos diretos na BASF ela é líder do pilar de geração de conteúdo no Black Tax Matters Viviane um prazer estar aqui com você e também de estar falando com a contadora porque eu acho que é um ponto muito importante a gente a gente não consegue trabalhar sozinho acho que a gente tem que ter uma multidisciplinaridade de profissionais e principalmente ainda considerando esse tema específico das obrigações acessórias e aí você vai falar especificamente sobre a escrituração contábil fiscal que é a ECF e então passo a palavra para você ansiosa para ouvir aí o seu depoimento a sua explanação obrigada obrigada Paula e obrigada pela moderação também aqui pelas palavras acho que é uma missão aqui grande falar depois do Caio que trouxe tantos pontos relevantes aqui para a gente gostaria de saudar aqui então Caio Carolina e Carlos aqui nossos colegas aqui panelistas agradecer ao AB pelo convite pela oportunidade eu acredito que esse evento é um evento de extrema importância para a nossa área é importante a gente estar discutindo e vivendo esse tema constantemente na nossa realidade não poderia também deixar de agradecer aqui a Mayra outra que foi a pessoa que me indicou aqui para estar hoje nesse evento bom indo direto ao tópico bom aqui por ser da área de impostos diretos eu não poderia deixar de falar nesse evento cujo tema é obrigações tributárias acessórias como evitar o risco de não conformidade sobre a ICF que muitas empresas já entregaram ou muitas estão aí no processo de entrega dela e aí só para a gente neutralizar aqui colocar todos na mesma página ou em conhecimento comum para aqueles que não estão familiarizados essa é uma obrigação acessória do imposto de renda e da contribuição social da pessoa jurídica esse é o núcleo dessa obrigação e ela tem também informações econômicas e financeiras da pessoa jurídica informações estas bastante relevantes e por isso que é importante o preenchimento adequado para evitar questionamentos e penalidades e bom o que eu tenho aqui para trazer uma visão é um ponto de vista um pouco diferente é um ponto de vista de quem está em um meio mais corporativo ali na corporação atuando com o tema vivendo essa realidade de forma bastante latente e o que eu tenho para trazer para vocês em conversas até da minha própria experiência e também conversas com colegas de outras áreas aqui dentro de TEDx quando a gente fala na conformidade dessas obrigações acessórias o que eu diria eu diria que a gente tem dois pilares importantes aqui que até o Caio pontuou muito bem o primeiro pilar quando a gente fala de conformidade dessas obrigações acessórias é o conhecimento técnico e aqui é aquilo que é exigido através dos normativos é sobre entender o que a obrigação acessória demanda e o que aquele número que está sendo inserido nessa obrigação acessória também qual é o normativo por detrás desse número acredito que esse seja o primeiro pilar o segundo é entender a companhia a empresa a qual você está preenchendo essa obrigação acessória porque a única forma aqui que eu vejo de a gente entregar um número em conformidade é estar alinhado esse número está alinhado com a realidade daquela empresa empresas grandes a gente sabe que tem toda essa dificuldade de conhecer entender o negócio mas aqui sim é importante unir a técnica daquilo que é exigido em termos de preenchimento aqui falando sobre a obrigação acessória olhando para a obrigação principal em termos de como calcular aquilo para a gente alinhar tudo isso com a realidade da própria empresa porque o que a gente acaba vendo aqui na nossa área na área tributária é que muitas das vezes as pessoas acabam meramente reproduzindo eu pego um número e reflito aquilo na minha obrigação acessória sem qualquer crítica e a gente está em um ambiente de cruzamentos automáticos muito grandes então aqui é extremamente importante que o profissional tenha esse senso crítico e até mesmo quando a gente vê e até pensando no profissional de tex do futuro o que eu aqui enxergo como um profissional de destaque no futuro é um profissional que tem um senso de crítica muito forte que desafia constantemente o status quo que preze pela qualidade naquilo que é feito então que busca aquela qualificação técnica constante atrelado ao conhecimento daquele negócio daquela empresa em que ele atua que unido esses dois pontos eu acho que traz um profissional e traz uma robustez naquilo que é entregue que evita riscos de questionamentos por não conformidade e bom o que que isso tudo está conectado com a ECF e aí aqui falando um pouco mais em detalhes da obrigação acessória aqui que eu escolhi como tema a gente tem como núcleo dessa obrigação acessória o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica do imposto de renda e da contribuição social então o que que é importante aqui no momento de preparamento desta obrigação é entender que ela é o fim né assim aquele momento que você vai colocar um ou não né mas colocar um ponto final ali na história então tem todo uma história anterior a isso né então por exemplo na ECF a gente preenche os números de imposto de renda esses números já foram entregues em DCTF se pagos com créditos transmitidos em decomps que também foram entregues através das DCTF então aqui é entender que esses números que já foram entregues tem que estar minimamente cruzando com os números que serão entregues na ECF agora para evitar qualquer risco de questionamento porque esses confrontos né de obrigações acessórias hoje como a gente bem sabe são confrontos automáticos né então no momento da entrega é importante prezar por isso também né e olhando aqui por exemplo para outros temas né ainda dentro da própria ECF que eu acho que é importante a gente trazer aqui para a discussão né a gente tem né a o imposto de renda e a contribuição social como sendo o núcleo dessa obrigação acessória né mas a gente tem ali informações de cunho financeiro e econômico da entidade que são tão importantes quanto né e que às vezes né por estarem ali em registros aleatórios as empresas pessoas jurídicas acabam não dando a devida atenção mas eu acho que cabe é que a gente trazer um pouquinho da importância disso e da importância do preenchimento correto né dessas informações então por exemplo para aquelas empresas que né atuam com né ou perem né ou seja importando ou exportando de partes relacionadas ou de países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado a gente tem o registro de preço de transferência né e aqui o que que é importante aqui aqui é fundamental que a gente não pense exclusivamente na obrigação ali no número que vai estar sendo colocado não só pense nisso né existe todo um cálculo por detrás desse dessa obrigação acessória que em eventual fiscalização a gente precisa apresentar né então é sobre entender a realidade da companhia né então vamos trazer um exemplo aqui para tangibilizar um pouco melhor essa discussão a gente está falando de uma operação de uma empresa que importa e revende faria sentido por exemplo num cálculo de preço de transferência enxergar alguma exportação dessa empresa se ela importa e revende não se existe isso no dado esse dado está correto então aqui cabe o senso crítico não só sobre aplicar o que o normativo rege mas criticar o número que você que a pessoa está extraindo para garantir que ele está refletindo a realidade da companhia né e ainda nessa linha de preço de transferência né da validação do próprio cálculo um pouco antes da própria até obrigação acessória é uma empresa que também importa e revende né é sobre entender que aquilo que está saindo do inventário precisa refletir no relatório de vendas né isso se conecta isso não só se conecta na ECF se conecta com o universo do SPED também então de modo geral né então aqui eu acredito que é é sobre isso né quando a gente olha aqui para esse registro né é sobre entender primeiro aquilo que é requerido por base né por normativos e refletir isso de forma adequada na obrigação acessória né ainda explorando um pouco mais dos registros aqui de ECF a gente também tem a lei do bem né para grandes corporações que tem dispêndios com pesquisa e desenvolvimento né e aqui eu acho que tem um paralelo bem importante né porque na ECF por exemplo as organizações inserem apenas um número né um número fechado e é um número este é um número que diminui a base de cálculo do imposto de renda né implica no imposto de renda pagar menor né por ser este um benefício que é super natural né e o que que é importante aqui né alinhado até né a gente tem a ECF que a gente entrega esse número fechado mas a gente tem uma outra um outro formulário né não diria uma obrigação acessória mas um formulário que a gente entrega para o MCTI todas as informações de pesquisa e desenvolvimento da organização então é importante pensar nesse pré né antes da gente refletir para que a gente reflita essa informação em conformidade na obrigação acessória tem todo um pre-work que é importante ser realizado né na linha de pesquisa e desenvolvimento né o que 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 eu posso trazer aqui como exemplos né bom a gente tem né alguns percentuais de benefício né que a lei permite tomar né e a depender da sua realidade você consegue aumentar esse percentual aí ou não né então o que que é importante ah eu consegui de um ano para o outro aumentar né demonstrar através de números que eu vou ter um incremento no meu cálculo de benefício né então é entender se esse número está refletindo a realidade da empresa né e o que que é isso é entender se por exemplo né no cálculo da lei do bem para que a gente faça que tenha um incremento nesse cálculo né aumente o montante desse cálculo a gente precisa verificar o incremento no quadro de pesquisadores da companhia então é entender se isso está realmente acontecendo na companhia se não foi um dado ou seja algo capturado na origem corretamente né porque em eventual questionamento aquele benefício pode deixar de existir né é basicamente isso e eu trouxe aqui alguns pontos né soltos para para chegar aqui num tema que eu acho que é importante que o Caio super bem comentou né quando a gente fala de ECF a questão da informação inexata omitida ou incorreta gera penalidade alta né que a gente está falando de uma multa de 3% né então alinhado aqui com tudo que eu comentei né eis aí a importância né está aí a importância do preenchimento correto e aqui correto pensando no normativo pensando na realidade da companhia né porque quando a gente olha para jurisprudência e eu diria que ainda é uma jurisprudência sendo formada né a gente está recente de ECF né não tem tantos anos assim então é uma jurisprudência ainda administrativa informação a gente vê sim essas penalidades sendo aplicadas que é natural né a omissão não tem muito o que falar um dado omitido tem uma penalidade então além de você pagar ali né de você ter um desembolso através da obrigação principal né que é o fato ali de recolher de recolher o imposto né o tributo em si você também vai ter um desembolso uma penalidade ali por informação inexata omitida ou incorreta né e o que que é importante aqui né que eu estou falando muito da ECF mas quando a gente vê esse tipo de penalidade a gente vê essa penalidade reverberando em outras obrigações acessórias também porque uma coisa acontece em uma obrigação acessória por exemplo na ECF uma omissão de receita isso vai refletir na FD e assim sucessivamente né e as penalidades vão refletindo inclusive até gerando pagamentos de impostos né então aqui acho que a gente tem muito latente essa questão de prezar por essa conformidade né a gente vê o BEPS pensando um pouco mais aí numa realidade OCDE né as próprias ações do BEPS que vem muito nesse mecanismo né de combater a erosão da base tributária e desvios de lucro né a gente vê a ação 15 né mais especificamente ali que tem o desenvolvimento de instrumentos multilaterais justamente pra gente permitir essa troca de informações entre os países né visando a conformidade entre eles né e o que que é importante aqui né quando a gente olha a área de text a gente vê ela dividida sempre em alguns pilares né então a gente vê compliance a gente vê planejamento tributário inovação que é um pilar novo que eu quero explorar um pouquinho com vocês e também litígios né então quando a gente olha esses pilares aqui né da área de text o compliance eu enxergo o compliance como sendo fundamental né e aqui né ele tem o papel de primeiro né entender todo o normativo que a empresa precisa se adequar pra entregar os números corretos e também refletir a realidade dessa empresa nos números né como se fosse ali um mecanismo de tradução né daquilo que a empresa tá fazendo em números a serem transmitidos a serem pagos através dos cálculos tributários das áreas e transmitidos através das obrigações né bom a gente vê que né a reforma de imposto de renda tá super aí em discussão né tá tramitando né e o que que eu vejo ainda que é um movimento que ainda não tá tão forte assim é a simplificação das obrigações acessórias né a gente vê que tem muitas muitas horas sendo gastas com isso né com obrigação acessória eu acredito que o pilar de inovação que chegou né eu acho que esse é um pilar que dentro da área tributária que inovação é com viés de simplificação de processos mesmo né de automação né de processos é um pilar que veio pra ficar justamente pra numa medida aqui né numa como uma alternativa da gente tentar fazer uma troca né de horas gastas com a preparação pra horas gastas com a crítica dos números né com tentar traduzir a realidade da organização pros números pra evitar riscos de não conformidade né então resumidamente no final do dia o que que é importante aqui né é importante que o profissional de tex ele tem essa visão end to end não é só sobre o número que ele tá sendo que tá sendo entregue não é só sobre aquela área é sobre tex como um todo porque as operações a gente tá num sistema SPED super conectado e sobre a empresa como um todo né enxergar que uma ação mínima pode ter uma repercussão gigantesca né acredito que seja basicamente isso no final do dia e encerro aqui a minha fala e obrigada pessoal Paula pela moderação Viviane muito obrigada eu tô aqui eu fiquei anotando um monte de perguntas fiquei muito feliz de você falar na verdade de transfer pricing é um dos meus temas aqui e de fato lembrei a lei do bem eu participei do primeiro protocolo do primeiro pedido da lei do bem que legal é e assim o que que eu acho eu só vejo assim eu vejo uma palavra que é coerência né a gente precisa ter a coerência falando em obrigações acessórias a gente precisa conhecer e ter coerência porque a partir do momento que eu conheço eu não tenho coerência eu tô eu tô me responsabilizando por aquilo né é natural a gente olhar isso essa perspectiva mas talvez essa exatamente esse olhar crítico que você tem comentado é que que vai ser desenvolvido é nesse nesse campo né é e também gostei muito de você ter falado desse pilar de inovação porque eu ia falar isso na hora que o professor Caio tava falando eu acho assim se a gente tivesse simplificações de processos desses processos que estão tão evoluídos e até mesmo um colega aqui eu já até fazendo aproveitando respondendo um colega que colocou a pergunta né fez um comentário né que o profissional hoje não pode mais só saber de direito ou só saber a contabilidade mas ele tem que conhecer o input técnico tecnológico pra onde vai aquela informação pelo pelo meio tecnológico porque aí é um pouco do que você falou Viviane se eu imputei essa informação em determinada base né ela vai às vezes contaminar a outra então assim eu tenho que entender com esse mecanismo né da imputação da informação de forma tecnológica também e não só mais só técnica então tem que olhar 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 de forma muito holística mesmo e queria também te parabenizar Viviane que alguns colegas aqui colocaram no chat que hoje é o dia do contador então obrigada e agora eu passo a palavra então para a Caroline Goto que é mestre em Direito pela Universidade Presbyteriana Mackenzie professora do curso de pós-graduação em Direito Tributário na mesma instituição palestrante do Pensar Contabilidade 2020 2021 perdão BSSP consultora sênior da PricewaterhouseCoopers é uma casa que eu já fiz parte então é um prazer estar aqui com você Ah, muito obrigada Paula olha só a gente sempre acaba encontrando alguém né no caminho quem tá aí trabalhando nas Big Four então primeiramente eu gostaria de agradecê-la e aos demais panelistas também e ao AB de São Paulo pelo convite aqui de poder participar desse evento que tanto se discute cada vez mais e a gente vem aqui então demonstrando mais e mais a importância dessa discussão do compliance no direito tributário aí depois da exposição das exposições né do professor Caio e da Viviane e seus comentários também Paula eu fico com uma parte não muito vantajosa de vocês já terem tocado em alguns pontos mas aí tem a vantagem de que assim os nossos ouvintes ouviram de pessoas muito qualificadas então eu vou tentar me tornar repetitiva aqui e pontuar de novo até algumas questões que já foram ditas né então em relação ao compliance a gente tem que até o professor Caio mencionou que não é só aquela não podemos mais nos ater aquela definição simplista de estar em conformidade ponto eu acredito que hoje se trata muito mais de todo um conjunto de mecanismos de procedimentos e principalmente controle eu acho que uma das palavras chaves quando a gente fala de compliance é controle porque se você tiver toda a sua documentação não só fiscal mas contábil também societária organizada e você entender onde estão todas as informações se você conseguir buscar no tempo correto de uma eventual intimação para fiscalização daquelas informações que o Fisco está pedindo porque está tudo sob controle né tudo organizado dentro da empresa você tem aí a chance de mitigar eventualmente as consequências dessa tal fiscalização e aí até assim a gente falou até já de obrigação principal e obrigação acessória estamos aqui falando do cumprimento das obrigações acessórias que não são mais obrigações secundárias pelo peso que elas têm tomado quando a gente recebe eventualmente uma multa por descumprimento aí atraso na entrega ou falta na entrega ou inexatidão da informação naquele documento que foi entregue bom é a tal obrigação principal eu acho que é importante a gente pontuar também que a maioria pesadíssima dos tributos são sujeitos ao lançamento por homologação como sabemos então o contribuinte antecipa o pagamento ele mesmo que quer o lançamento por homologação o contribuinte faz tudo ele apura gera guia paga e declara o tal pagamento mas não é apenas gerar a guia para pagamento porque esse gerar a guia o valor que vai constar ali na tal guia ele é fundamentado em cálculos né antes disso a gente tem a apuração do valor do tributo que é devido e para a gente chegar nesse valor que é devido a gente volta na tal palavra-chave que eu gosto de reforçar que é o controle novamente tem que estar tudo organizado e tudo de fácil acesso ali dentro da empresa para que se apure ali devidamente o valor que vai constar na guia e enfim aí você cumpre a sua obrigação de pagar o tributo ali obrigação principal e aí também em relação a essa caminhada que nós estamos tendo em relação na adequação dos procedimentos que o fisco e contribuinte em conjunto estão tendo aqui em relação ao cumprimento das obrigações acessórias eu só queria pontuar que a gente tem os programas no âmbito da Receita Federal temos ali o programa Confia e o Estado de São Paulo também temos um nos conformes estamos caminhando e aí o nos conformes inclusive ele se vale ali de uma classificação do contribuinte então o contribuinte ele é ranqueado ele recebe um rating e aí conforme a legislação ele pode receber algum tratamento mais benéfico no sentido de quando ele por exemplo é submetido a uma fiscalização ele pode ter a chance eventualmente de se manifestar anteriormente a um posicionamento do fisco e que um contribuinte que está ranqueado ali de uma forma não favorável ele não teria essa chance então por isso que eu vejo essa necessidade de controle dos dados isso daí é a alma de todo o negócio e assim controle não só de dado fiscal mas controle de fornecedor controle dos clientes controle da verba que você tem para gastar ali dentro da companhia então isso é importante e só que aí falando nessa questão também de números e de controlar o IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação eles fizeram um estudo que eu acho que é bastante interessante foi um estudo referente aos 30 anos da Constituição né então ele fechou com data base ali em 2019 viados de setembro de 2019 analisando todo o período pretérito aí um número interessante que foi apurado nesse estudo do IBPT é que nesses 30 anos ali de Constituição nós tivemos a edição de mais de 6 milhões de normas né isso considerando o global dentro desses 6 milhões nós tivemos mais de 400 mil de normas tributárias editadas e aí esse estudo ele traz também informação de que ok ao longo dos 30 anos tivemos ali mais de 400 mil mas hoje nós temos aproximadamente 7% apenas vigentes aí você pensa ótimo né só 7% de 400 não tá tão ruim assim 7% mas aí a gente cai em outro ponto também porque e onde é que tá todo o restante né todo o restante foi revogado então o que você tem aí uma movimentação frequente na legislação o direito tributário a gente sabe que é muito dinâmico a gente tem que ficar sempre se atualizando e aí portanto é importante também a empresa se atualizar não apenas em relação a legislação que é alterada a todo instante como também os procedimentos internos dela pra se adequar ali a legislação e esses esses dados esses controles que ela possui outro dado que o BBT também trouxe nesse estudo que eu acho interessante é que nós tivemos 1.45 normas tributárias por hora também fiquei como assim né em uma hora tem uma lei um pouco mais bom é o que consta ali oficialmente no estudo e isso me chamou atenção porque então a todo momento você tem ali essa alteração e aí assim quando a gente fala do da tributação no Brasil né a carga tributária a gente tem um estudo também que aponta que nós não temos uma carga tão elevada quanto os países membros da OCDE por exemplo né que são os países com IDH mais elevado então a gente não tem a carga tributária tão alta porém assim como o professor Caio mencionou nós temos a maior complexidade do mundo em relação ao fisco né ao direito tributário porque o Banco Mundial ele todo ano também ele ele analisa e nos traz números né dados e aí a gente gasta uma média de 1500 horas pra pagar imposto no Brasil que inclui tudo né desde a apuração o acompanhamento e realmente o efetivo pagamento e ao passo que o segundo lugar ele a gente está 50% a mais estamos gastando 50% a mais de horas no cumprimento da legislação tributária que o segundo lugar então então a gente vê que bom como vocês também falaram não vemos aí a gente precisava de um sistema que facilitasse então o cumprimento da legislação como um todo né incluindo aí evidentemente toda a emissão de declaração como imputar as informações na declaração a ICF a gente sabe que é um documento bastante complexo porque como a Viviane falou não é só número né você também tem informações econômicas da empresa então isso tudo impacta e aí assim isso reflete em outro ponto também né isso tudo ser muito complexo muito difícil precisar de muita gente muito pessoal capacitado pra controlar isso tudo quando alguma coisa escapa ou às vezes nem escapou mas em decorrência da complexidade a gente tem um aumento do que? da litigiosidade também então a gente tem ali que o CARF tá com um estoque de quase batendo lá 900 bilhões de reais só no CARF bi né e então essa discussão tanto no administrativo como no judicial a gente sabe que a execução fiscal trava o judiciário a maioria não obtém êxito das execuções fiscais e enfim isso poderia de repente encontrar alguma forma de mitigação também se fossem simplificados esses procedimentos todos e aí numa analogia eu queria mencionar um caso que chamou bastante atenção do mercado no começo do mês passado que foi a queda das ações da B3 porque assim pá né do nada sempre assim né vem uma notícia e aí você fala meu Deus e agora mas o que que foi nesse caso da B3 foi um processo que teve alteração do prognóstico de perda estava ali como remoto e foi para perda possível então somente por essa alteração não é nem perda provável ainda que a gente está falando né mas por essa alteração de remoto para provável 31 bilhões de reais dessa contingência que assustou o mercado né e aí as ações despentaram enfim então isso afeta também assim não apenas a empresa em si mas a relação dela com os próprios investidores dela também e todo o mercado né a B3 compõe lá então o estoque dela é super relevante então quando a gente tem um movimento desse no mercado todo mundo assusta então o que que eu entendo aqui que a gente poderia trazer como formas né de de repente tentar mitigar esses esses problemas que a gente acaba se deparando é esse acompanhamento e por um pessoal que esteja capacitado para fazer esse acompanhamento da forma mais adequada até em relação a prazo também né porque se você extrapola ali um dia já gera já gera a multa por atraso na entrega da sua declaração e aí em relação a isso que tanto o Caio Viviane mencionaram né a multa na entrega e tal nós temos também um caso que chama bastante atenção porque trata-se da Arena Corinthians né não sou corintiana mas o pessoal já falou sutebol tem gente que se anima mas a gente tem um caso da Arena Corinthians que eles foram eles receberam uma multa só só se discutia a multa nesse processo de 23 milhões de reais por conta da ECF que foi bem ali na transição né em meados de 2015 que era algo novo então eles se enrolaram um pouco e aí só a multa foram de 3 milhões de reais então você pensa poxa né e não houve inclusive eles colocam isso na defesa a gente vê no acordo do CARF que não impactou nenhum tributo sabe o fisco não foi prejudicado de nenhuma forma mas só por conta disso eles tiveram ali essa discussão foi reduzido no CARF né o valor da multa mas mesmo assim ainda tem ali alguns milhões pendentes para a Arena Corinthians pagar em decorrência simplesmente desse problema na entrega da ECF então aqui na minha exposição eu gostaria de trazer esses pontos né de que a gente enfrenta realmente no Brasil são números que dizem não é simplesmente da boca pra fora de que o nosso sistema ele é complexo é o mais complexo do mundo e aí isso daí impacta não apenas né o setor tributário da companhia mas isso pode aí stakeholders eventualmente todo o mercado é abalado por conta né de repente de uma ação que vem ali em decorrência de algum ponto que alguém deixou escapar e teve ali uma autuação no caso do fisco só pra lembrar que esse caso específico da B13 ele não foi tributário né mas numa analogia de como qualquer evento imagina uma multa de 23 milhões pá do nada isso acaba impactando sim a vida da empresa tá então com isso eu encerro aqui a minha breve exposição e agradeço novamente Paula e demais e o AB pela participação aqui obrigada Caroline eu tô adorando meu trabalho aqui porque os meus palestrantes estão pontualíssimos olhando no relógio então tá fácil aqui a minha moderação e com as brilhantes exposições aqui também te agradeço então Caroline realmente de fato olhar essa questão do mercado é muito importante né a gente como de fato pode impactar ter o impacto com relação a questão de investidores e de negócio como um todo né porque uma um mal ali a multa da obrigação acessória isso impacta na tua operação no dia a dia da tua operação diretamente se o valor é muito alto né você empaca ali não tem como sair e aí eu passo agora a palavra pro Carlos Otávio Ferreira de Almeida que é doutor em direito econômico financeiro e tributário pela USP mestre em direito público pela UERJ mestre em direito tributário pela University of Florida o Levan é Levan que fala professora Levin nos Estados Unidos pesquisador visitante no Instituto de Direito Tributário da Universidade de Viena na Áustria professor de Direito Tributário da PUC Campinas do Instituto Brasileiro de Direito Tributário IBDT e da Unicamp e acho que atualmente está exercendo uma função pública é isso professor? exatamente exatamente eu passo a palavra que eu acho que o senhor vai dar um viés mais público aqui para o nosso debate e acho que isso vai ser muito rico e fico muito feliz de estar recebendo o senhor agora para expor muito obrigada doutora Paula eu que agradeço quem está feliz bastante aqui sou eu em primeiro lugar rever amigos Caio é um amigo muito querido de muitos anos a Carolina tive o prazer de estar com ela também já em outros eventos e hoje conhecendo aqui a Viviane que foi um prazer muito grande ouvi-la do mesmo modo com relação a senhora mas eu vou preferir aqui quebrar o protocolo me chame de você por gentileza você também gostaria de chamá-la assim se não for nenhum você também de início eu quero agradecer claro a comissão de compliance da OAB e de direito tributário também por esse por esse evento realmente necessário oportuno agradeço aqui a indicação do meu nome pelo querido amigo Caio Tacano bem como a doutora e professora também Luciene Zainbock que gentilmente me procurou enfim é um prazer retornar aqui ao AB de São Paulo já estive em outros eventos do AB de São Paulo e é sempre muito prazeroso estar aqui na verdade depois de ouvir essas três feras eu preciso me resguardar porque quem fica por o fim dizem que é bom mas também tem essa questão de você não pisar no terreno que os demais já pisaram então nós vamos trazer um enfoque um pouco distinto porque assim como o Caio e eu acompanhei a trajetória ao longo desses anos começou a estudar as obrigações acessórias há bastante tempo eu também me dediquei bastante a questão do compliance cooperativo é o que nós chamamos de cooperative compliance de um compliance cooperado uma conformidade cooperada essa questão da cooperação no compliance é que eu vou na verdade abordar aqui no meu tempo porque os demais colegas já apresentaram várias vários vieses sobre a questão do compliance em si então acho que para a gente também dar um alento a todo mundo vale a pena falar um pouquinho da cooperação e esse processo de cooperação eu vou aqui na verdade abordar me atendo exatamente a ideia do nosso painel que é a preocupação do contribuinte em evitar os riscos na questão do manuseio da gestão das obrigações acessórias então tentei casar esse ponto com a ideia da cooperação do compliance aqui no âmbito do estado de São Paulo nós poderemos abordar outros temas mas o tempo é curto eu vou me ater aqui ao programa de conformidade cooperativa que foi pioneiro no Brasil realmente lançado em abril de 2018 foi até realmente assim uma surpresa como o estado de São Paulo se antecipou na verdade porque essas tratativas ainda eram aquela ocasião muito tímidas muito tímidas eu estudo esse tema desde 2014 naturalmente que não no Brasil à época porque a gente não tinha discussão sobre isso aqui e eu me lembro que quando a gente tratava isso na pós-graduação da PUC ou da Unicamp havia um sexismo muito grande pessoal e mesmo conversando com muitos auditores ou contabilistas ou advogados o pessoal tinha muita dúvida realmente com relação à realidade de um programa de cooperação mas eu entendi à época e cada vez mais me convenço de que em virtude de tudo que nós conversamos aqui a informatização a tecnologia que você trouxe também nos comentários Paula isso mudou o perfil não só dos profissionais que atendem as empresas como também disse bem a Viviane mas também os profissionais da área pública eles precisam naturalmente atuarem de modo diverso isso não é uma exclusividade do Brasil eu não seria tão enfático assim com todo o respeito a doutora Carolina que eu não seria tão enfático o Brasil é o pior eu não vejo muito desse jeito não eu vejo o Brasil numa situação complexa por uma questão estrutural uma questão federativa o federalismo no Brasil é o problema o fisco o tributo é o resultado inclusive dessa confusão eleitoral que nós temos eleição de dois em dois anos isso vai impactar na necessidade de caixa mudanças políticas e econômicas de um país tão desigual mas há outros casos muito complexos no mundo de modo que eu queria na verdade não assim pregar uma uma nenhuma saída mágica para o compliance mas apenas explicar ou pelo menos propor uma reflexão gente no sentido de que o Brasil já está trabalhando essa ideia da cooperação e o Brasil não diria que ele está atrasado não há países que estão na nossa frente poderíamos citar aqui a Austrália poderíamos citar um exemplo do mundo referencial que é Singapura mas de certo modo já há vários estados da federação nós podemos destacar Alagoas com um contribuinte arretado o Ceará com um contribuinte pai d'égua Minas Gerais Rio de Janeiro e naturalmente São Paulo pioneiro além de outros Rio Grande do Sul e mais a Receita Federal agora que a meu ver está fazendo um belo trabalho eu preciso ver ainda como isso vai impactar quando estiver absolutamente rodando mas me agrada muito o modelo que a Receita Federal vem fazendo no Confia que é um modelo restrito no ingresso porque cooperação é preciso que nós queiramos cooperar então aqui a Paula nos fez um convite para a moderação e todos nós através da cooperação que ela propôs nós panelistas cooperamos com a elaboração desse painel com muita alegria cooperação exige isso não dá para a gente passar na rua e exigir que alguém coopere conosco então é uma via bilateral o Fisco o Estado é necessariamente o precursor ele tem que mostrar ao contribuinte que ele está de boa fé mas o contribuinte deve retornar com a mesma boa fé para que se estabeleça a cooperação do contrário nós vamos ter uma outra relação a manter-se conflituosa como nós temos tido no Brasil hoje agora uma coisa eu realmente concordo nosso índice de litígios como a doutora Carolina disse muito bem é realmente um índice assustador é um índice a meu ver inclusive inaceitável se fôssemos assim tocar esse assunto do ponto de vista da gestão da gestão de litígios etc é um número que precisa ser reduzido drasticamente e isso começou a ser trabalhado também à medida que nós temos atualmente o programa de transação tributária avançando gradualmente para compensar esses problemas que muitas vezes advêm das obrigações acessórias é fato o volume é muito grande eu imagino a coragem da Viviane lá como o Caio disse muito bem dia do contador hoje eu sou filho de contadora então assim na verdade eu sei que não é fácil para eles lidar com todo esse arsenal de dados então nos atendo ao programa de São Paulo o que a gente poderia dizer aqui eu separei basicamente muito resumidamente gente algumas quatro questões simplesinhas aqui para a gente ver as três primeiras mostram aspectos saudáveis que o programa de conformidade do Estado poderá ajudar o contribuinte aqui na nossa jurisdição paulista o primeiro deles eu perguntaria assim o que que visa esse programa nos conformes o que que isso tem a ver com redução de riscos no manuseio de obrigações acessórias olha o programa visa construir na verdade um ambiente de confiança recíproca entre a administração tributária e os contribuintes então vejam que nós já até abordamos confiança recíproca não é algo que surge em um momento portanto é um programa de médio para longo prazo as medidas começaram em 2018 estão longe de serem de terem sido implantadas elas estão em curso estão em curso mas o que a gente já pode perceber é que só de o Estado colocar isso é inegável o que muda a relação com relação aos anos anteriores a 2018 no primeiro momento o programa visa a uma crescente atividade de orientação autorregularização e atendimento dos contribuintes então veja não significa que o Estado vai inicialmente já resolver todo o problema de orientação são milhares milhões de contribuintes mas ele já está aumentando gradualmente na medida que vai sendo implantada quando vai ser implantado perdão esse conjunto de normas o Estado vai aumentar a sua atividade está tentando aumentar a sua atividade de atendimento orientação e autorregularização só um parêntese aqui também gente é preciso pontuar que durante a pandemia nos últimos dois anos isso aí tem sido prejudicado mas fecha o parêntese porque na verdade a pandemia prejudicou a própria rotina de trabalho tanto privada quanto pública enfim então houve um atraso mas a gente espera que isso retorne tão logo a economia esteja natural e a questão de sanidade pública também esteja absolutamente mais controlada como está indo né bom também o que que visam os conformes além disso além de um ambiente de confiança recíproca e crescente atividade de orientação atendimento a autorregularização prevê a boa fé por parte do fisco que é uma coisa que gera muito risco realmente ao contribuinte é a previsibilidade de condutos do fisco isso aí não é fácil de administrar porque o ser humano ele é movido pelo seu autoconvencimento duas pessoas leem o mesmo papel e entendem diferente então aqui nós temos um problema de natureza sociológica antropológica mas enfim a gente tem que lutar para reduzir isso tentar tornar isso mais plano e objetivo possível e faz parte do programa outra coisa que é música provida do contribuinte a simplificação do sistema tributário no estado então isso é um objetivo realmente marcante do programa aumentar a segurança jurídica e com isso reduzir a litigiosidade e aumentar a publicidade e a transparência das ações do estado horizontalmente o programa também pretende aumentar a concorrência deixar mais leal o que a OCDE chama de nivelar o campo de jogo entre os contribuintes então é um programa que também ajuda horizontalmente os contribuintes entre si a terem um nível de concorrência mais justo se nós olharmos todas essas medidas do que visam nos conformes indubitamente eu responderia que reduzem o risco de manuseio das obrigações acessórias dos contribuintes é um primeiro ponto a segunda pergunta que eu faria então o que é que oferece hoje nos conformes bom o que ele oferece hoje é muito diferente do que ele pretende mas já oferece uma sistematização um ranqueamento que se baseia em dois critérios um critério de inadimplência e um critério de adimplência e um critério de aderência então o pagamento da obrigação tributária principal tempestivamente isso conta como um critério de adimplência a aderência entre a escrituração e os documentos fiscais tanto de entrada quanto de saída também vão impactar os contribuintes um terceiro aqui que é quanto aos fornecedores não está em vigor não foi regulamentado está na lei mas não está contando então isso é o que mais preocupa os contribuintes isso não está sendo considerado agora tem que deixar isso bem claro que ajuda a pessoa a ler a lei e imagina que isso só está contando os critérios são apenas esses dois de momento então o que se oferece hoje é um ranqueamento de A+, A, B, C, D, E e não classificado então como é que a gente poderia avisar a sugestão aos contribuintes em geral nas empresas como é que a gente pode minorar riscos aqui a gente tem que tentar durante essa fase de implantação se aproximar ao máximo do melhor ranking como também sugeriu a Caroline aqui na exposição dela esse é um fato quanto mais aderência quanto mais adimplência questão da escrituração questão do pagamento tempestivo essa pontuação sobe e isso vai gerar uma série de contrapartidas aqueles que são A+, e depois A são os que ganham mais contrapartida do Estado porque justamente a ideia é de cooperação é aqui que a gente vai entender porque esse compliance é chamado de cooperativo então nesse caso o fisco vai abrir ao contribuinte no Brasil algo inédito que é uma série de contrapartidas é isso que se pretende mas repito o que oferece hoje o que oferece hoje é uma expectativa disso ainda não está sendo oferecido o que está sendo implantado mas a classificação já pode ser checada pelo contribuinte ele pode ver pode inclusive questionar essa classificação em busca de melhorá-la e consequentemente respondendo ao nosso painel reduzir os riscos especialmente no manuseio das suas obrigações acessórias então apenas um exemplo para ver essas contrapartidas como são interessantes o contribuinte paulista ganharia uma análise uma auditoria fiscal por exemplo prévia sem a oportunidade de lançamento de ofício isso é fantástico então o contribuinte teria o próprio fisco vendo seus documentos numa espécie de oportunidade absolutamente baseada em boa fé sem sem nenhuma consequência punitiva uma orientação e etc agora aqui é que nós fazemos uma crítica não resisto não era objetivo mas porque no programa paulista nós abrimos para todos os contribuintes nós que eu digo o estado de São Paulo não sou eu não em São Paulo foi aberto a todos isso é um pouco complicado porque nós temos muitos muitas pequenas empresas aqui que não impactam a arrecadação mas vão gerar uma burocracia enorme ao estado que realmente não sei como é que o estado vai atender por isso a Receita Federal foi elogiada aqui na minha fala porque ela está se preocupando com os grandes contribuintes que vão responder por 80% 90% da arrecadação e quantitativamente são imensamente menores de modo que haverá possibilidade de um diálogo estreito entre o fisco e esse contribuinte então isso nos preocupa aqui mas de qualquer forma é uma expectativa positiva transferência de crédito acumulado para a empresa não interdependente já que a gente falou do transfer price alguém fora do grupo poderia receber a transferência de crédito acumulado isso é algo notável autorização prévia para o crédito acumulado uma série de facilitações para a inscrição de novas filiais subsidiárias no cadastro do estado então uma facilitação muito grande que vai reduzir sim os custos indubitavelmente isso reduzirá custos e riscos também então isso é o que oferecemos o estado oferece hoje apenas uma expectativa na verdade está sendo implantada minha terceira pergunta caminhando para o final que mudanças estão em curso hoje que a gente poderia dizer assim isso se deve a nós conformes e vai efetivamente reduzir riscos para os contribuintes isso aqui que eu vou dizer realmente é algo novo nós estamos diante de um quadro em que o Fisco já baixou várias novas rotinas isso é absolutamente uma mudança de paradigma no estado de São Paulo dentre as quais a primeira delas é a eliminação da GIA hoje por exemplo quem lida com isso tem que enviar a GIA tem que enviar a FD a Escritação Fiscal Digital então há um risco aqui de inconsistência e de divergência desses dados porque isso também foi algo do que disse a Viviane corre-se o risco de uma divergência corre-se o risco de uma inconsistência a divergência é simplesmente a diferença de dados entre a GIA e a Escritação Fiscal Digital porém a inconsistência já é uma omissão um erro isso pode levar a sanções então eliminar a GIA é fundamental isso vai reduzir os riscos enormemente mas não para por aí muito resumidamente por exemplo o omisso de GIA o omisso de Escritação Fiscal se não for entregue pela empresa isso consta da lei 6374 nós temos um rol de punições lá multas que foi a preocupação também mostrada pelo Caio essas multas não serão aplicadas agora essas rotinas estão sendo implantadas esse contribuinte será visitado será ele conferido um prazo para autorregularização sem qualquer possibilidade de sanção então o omisso de GIA o omisso de FD a eliminação das GIA o emissor de cupom fiscal por exemplo cuja lacração se deu há mais de 5 anos que já seria alvo de uma infração de uma multa regulamentar também não será a rotina já está em curso alguns contribuintes estão sendo visitados talvez os senhores conheçam alguns que já foram ou estão sendo visitados nesse sentido é um rol muito grande eu estou dizendo apenas algumas medidas que mostram tanto a simplificação como a eliminação da GIA a autorregularização concedida quando por exemplo nós temos uma discrepância entre a nota fiscal eletrônica e os dados de GIA especialmente no campo 51 na saída do imposto a diferença e o fisco não está mutando vai trazer isso para a oportunidade da autorregularização então isso é devido ao nos conformes isso é novo e está em curso neste momento então essas três coisas são positivas nós vemos assim como medidas que vão que indubitamente significam a mudança agora a previsão eu não sei eu não saberia dizer aqui quando essas medidas eu não falo em nome do Estado de modo algum não sei quando essas medidas todas estarão completas mas que elas estão em curso nós também precisamos reconhecer eu já ia fazer essa pergunta né doutor eu já ia fazer essa pergunta quando é que termina tudo não quando é que a gente vai estar com tudo certinho quando a gente vai estar nos conformes mesmo porque é o que a gente quer né Paula é brilhante né é brilhante a gente poder ter essas ações né eu fico aqui a gente fica extasiado de que que realmente possa ter né essa evolução mas perdão doutor Carlos não por favor é importante é importante demais a gente trocar essa ideia dizer né divulgar isso porque muitas vezes a pessoa não sabe então é preciso realmente a gente divulgar como uma coisa boa né agora por outro lado eu já disse aqui que o objetivo hoje nesse painel não é criticar fazer uma crítica não no sentido negativo uma crítica técnica sobre a lei mas nós não podemos dizer também um ponto aqui que eu gostaria de ver todos aqueles objetivos que eu disse implantados especialmente a redução da litigiosidade mas tem um ponto que me preocupa e que eu vejo ainda de modo não vejo solução no curtíssimo prazo que é justamente um ponto em que a lei foi excessivamente benévola e a meu ver ela contrariou o Código Tributário Nacional quando ela criou uma autorregularização indiscriminada então se nós pegarmos a lei complementar paulista ela vai dizer que mesmo que um auditor fiscal notifique com indício de irregularidade que o texto do 138 que exclui espontaneidade no Código Tributário Nacional é exatamente para que se investigue a irregularidade nenhum auditor pode chegar na empresa e dizer que já houve irregularidade ele pode ter um indício mas ele vai ter que estudar isso formar a convicção trazer provas etc o devido processo legal então é isso que nós esperamos então mas a primeira notificação pelo menos para aquilo para que se estude e a lei paulista ela foi muito benevolente porque ela simplesmente disse olha mesmo que haja isso o contribuinte tem direito de se autorregularizar então aí nós estamos já tínhamos um problema porque o contribuinte então iria naturalmente a meu ver aumentar a litigância em busca desse direito que a lei paulista traz já houve ação nesse sentido foi complexo porque nós tivemos desembargadora votando a favor do contribuinte depois a decisão foi revertida a favor do Estado então quer dizer é um tema complexo muito embora a gente não esteja aqui hoje para discutir se a lei paulista poderia ou não reverberar contra o Código Tributário Nacional lei complementar nacional a meu ver então eu só pontuo desse modo como uma das situações que queremos muito a redução de litigiosidade todos nós profissionais do TEC todos nós profissionais do compliance que gostamos do tema do compliance quando vemos a cooperação não queremos que aumente o litígio queremos ver o litígio diminuir e essa situação a mim causa uma certa uma certa preocupação porque vejo que poderá haver aí inclusive novas e novas situações de litígio com isso devolvo a palavra aqui porque temos 20 minutos já encerrei o meu tempo muito agradecido a todos os colegas do painel e a Paula a Paula Lip que gentilmente nos recebe hoje aqui na mesa eu que agradeço Carlos muito obrigada como eu falei falei que minha moderação foi muito fácil não precisa interromper ninguém todos aqui controlando direitinho as suas falas e acho que agora a gente consegue passar as perguntas para a audiência então assim que a audiência tiver perguntas vocês podem podem estar colocando no ícone do Q&A ou no chat a gente está acessando aqui mas de toda forma eu vou também provocá-los a ideia é essa a gente tem ainda aí 40 minutos para finalizar esse painel e a gente criar algumas provocações e alguns debates em que todos nós podemos estar respondendo exatamente para a gente fazer essa dinâmica enfim a gente tem todo congresso tem seu script mas eu gosto bastante de fugir do script e eu me depois de ouvir as falas de cada um de vocês eu me fiz uma pergunta que é assim a gente que está dentro do compliance corporativo a gente fala que o compliance está numa nova era antigamente quando ele nasceu ele vem como um compliance checklist que você tinha que cumprir com todos os pontos e tal e aí hoje a gente tem um compliance que está focado na prevenção e muito na conduta do indivíduo aí aqui eu do meu lado do compliance corporativo eu olhando para o compliance dentro do privado eu fico imaginando o seguinte será que se a gente tivesse um checklist e um sistema óbvio um sistema tributário uma tributação mais simplificada porque de fato a nossa complexidade vamos pensar na tributação na obrigação principal para começar na obrigação principal é complexa consequentemente a acessória também se complica se a gente tivesse uma simplificação desse processo já seria suficiente para a gente ter talvez aí um controle mais checklist e aí sim passar para uma evolução mais saudável menos dolorosa desse compliance preventivo que todo mundo todos vocês falaram em termos de controles em termos de inovação do pensar não pensar além daquele número que se questionar o que vocês veem com relação a essa minha pergunta pode ser para qualquer um quem tiver afim de responder bom vou estrear aqui já que fui o primeiro a falar e fiquei ao ver as brilhantes palestras aqui dos colegas fiquei com vontade de comentar igualmente a do professor Carlos eu tenho uma visão um pouco menos otimista dos nos conformes do que ele mas a gente já conversou sobre isso e não é realmente o tema aqui bater ou só elogiar os nos conformes é uma medida boa só que tem algumas preocupações adicionais ali que foram trazidas mas eu fiquei com vontade de falar então isso é bom é sempre legal essa parte dos debates e eu queria trazer exatamente um complemento a sua fala Paulo porque diferente embora o compliance tributário tenha a mesma visão de proteger reputação proteger a marca da empresa se você aparecer no valor econômico a empresa tal deve tantos bilhões de reais sonegando nem terminou o processo administrativo mas no jornal já sai que se está sonegando então isso fere acaba com a sua receita você perde parceiros ou nos conformes se você tiver um ranking baixo você perde potenciais parceiros porque o seu ranking como fornecedor pode ainda não estar implementado como o professor Carlos bem lembrou mas poderá no futuro e outros estados tem essa medida poderá influenciar então realmente hoje cumprir a obrigação tributária não é só a multa que é pesada como eu comentei e os outros colegas confirmaram aqui mas além da multa você perde a oportunidade de negócio só que curiosamente o compliance tributário é um pouco diferente dos outros porque também você fala assim poxa o risco é alto eu vou então ser o mais conservador possível eu vou ser o mais protetivo à empresa vai dar errado também porque se você exagerar no seu zelo tem dois problemas primeiro o tributo faz parte do preço contabilidade de custo básico a professora Viviane pode me corrigir se eu estiver errado mas lá no método numa das formas de você precificar suas coisas no método do custo você pega o markup e você vai ter a tributação como um dos elementos relevantes ali não só no custo recuperado que você vai usar mas também na própria carga tributária que você tem que adicionar para chegar no seu preço então se você for conservador demais e como o professor Carlos trouxe natural que é na legislação do mesmo texto haja interpretações diferentes válidas tanto do contribuinte quanto do físico e você só vai saber qual é o certo lá na frente 10, 15, 20 anos depois que for julgado você vai estar perdendo por 10, 15, 20 anos a possibilidade de ter um custo menor você pode não ter alto de infração mas seu preço vai estar lá em cima ou seu lucro vai estar lá embaixo e você vai perder concorrência então ser extremamente conservador pode ser ruim economicamente mas mesmo em termos de compliance mesmo porque a legislação paulista vamos supor emissão de nota sempre que você vende uma mercadoria você tem que emitir uma nota fiscal mas você tem situações em que não é tão claro se você deve emitir a nota ou não e o que a legislação paulista faz? você só pode emitir a nota fiscal seguindo todos os procedimentos que a legislação manda e nos casos em que ela determina se você emite nota sem ser uma situação permitida em lei você também toma a multa então se você está em dúvida se você tem que emitir a nota ou não e falar opa, essa situação por exemplo não era muito comum não tinha até 2016 aqui na legislação paulista transposição de estoque comprei ali o estoque e aí eu percebo que não vou vender converto em ativo mobilizado para fazer uma uma um empréstimo ou uma sessão para o meu comprador acontece muito com telefonia celular faço um comodato ali não tinha como fazer esse procedimento em termos de nota você tem uma aquisição de de bem para revenda e agora você tinha que transformar em ativo mobilizado o que você faz nesse caso emite a nota ou não emite? o contribuinte ficava na dúvida já peguei um caso que o contribuinte foi diligente emitiu a nota nessa situação com base em analogia com o IPI e tomou multa tomou uma multa bilionária porque o Estado de São Paulo entendeu que não tem previsão para emissão dessa nota e aí tomou a infração de uma multa que é 10% do valor da operação então no final depois acabou revertendo a gente foi um caso que eu pedi vista eu estava com um julgador ali no Tite e depois consegui demonstrar realmente quanto a gente tinha razão e que a analogia ao IPI funcionava nesse caso normativamente também mas veja o que o cara teve que passar até chegar nesse momento o cara quis ser o mais transparente possível e ao fazer isso pronto tomou uma nota de infração porque também quis ser conservador demais então realmente quando se fala em compliance em cumprir a legislação como a Carolina trouxe não é só ser simplista porque você precisa decidir o que é cumprir bem a legislação o que quer dizer que você não pode nem estar muito muito conservador porque você vai atentar procedimentos decisões equivocadas e também nem tão arrojado porque também você vai ter uma vantagem imediata mas posteriormente você vai tomar uma multa vai tomar um auto de infração vai perder negócio enfim então o compliance tributário tem esse lado o que para responder agora essa pergunta objetivamente depois de ter feito esse panorama o que quer dizer que a simplificação ajudaria com certeza ajudaria mas mais do que a simplificação entendo com o professor Carlos aqui que é necessário essa conversa é necessário ter como existe em outros países como a Espanha por exemplo o próprio Canadá que foi citado que o fisco tem esse posicionamento não de consulta fiscal que hoje as empresas não usam basicamente porque um demora muito para ser respondido dois a resposta é negativa você vai ter que pagar tributo então basicamente essa é a nossa visão quando vai fazer uma consulta ao fisco muito raro aquela situação que você vou fazer a consulta e vamos ver o que acontece porque eu vou ter um diálogo aqui a gente precisa desse diálogo porque senão você tem ali um número gigantesco como foi trazido pela Carolina de normas tributárias para que o contribuinte interprete o lançamento de promulgação se vira aí para interpretar eu digo daqui a cinco anos qual é a interpretação correta no meu entendimento senão a gente entra no litígio e sem isso a empresa fica na insegurança com insegurança o investidor não investe a gente perde o stakeholder a gente perde o investimento e como uma forma nacional em termos de economia nacional é ruim de outro lado essa simplificação embora altamente desejável também eu acho que vai ser bastante improvável todas as informações que tem hoje por exemplo o bloco K da FD e CMSPI que sempre foi exigido para falar a verdade o controle de estoque sempre foi exigido mas ele traz um nível de detalhamento muito relevante para o físico porque agora com o SPED ele consegue saber não só o que o cara tinha no estoque no começo do ano e o que ele vendeu de mercadoria no final do ano ele consegue saber como aquele estoque de insumos foi utilizado qual foi a perda o que saiu daquele processo que foi reutilizado que o produto tem processamento que virou o produto acabado ele tem um controle muito mais forte da operação da empresa a ECF por exemplo a gente tem mais ou menos 16 blocos ou 17 blocos tem muita informação lá inclusive lá no bloco Y que são das informações econômicas em gerais você vai ter informação que é utilizada não para o imposto de renda mas informações que são utilizadas para de repente fazer cruzamento de informações quanto que o sócio quem são os sócios qual é a cota quanto ele recebe qual é o faturamento por estabelecimento quais são as transações para o exterior para até fazer controle se tem pagamento para fora ou não para royalties ou retenções então você tem ali uma infinidade de informações que por mais que eles sejam na perspectiva do contribuinte elas sejam demais elas sejam desnecessárias isso impacta também a meu ver enfrenta o CTN trazido pelo professor Carlos aqui no artigo 113 para o segundo quando fala que tem que ser no interesse da arrecadação da fiscalização o interesse como interesse público o interesse que deve ser balizado entre o interesse de todos não só do fisco mas essa multiplicidade de informações que existe hoje por mais que se questione juridicamente para o fisco é ótimo porque ele tem instrumentos muito mais efetivos para conseguir acompanhar aquilo que ele não conseguia antes e agora consegue não só ter essa visão como uma velocidade muito incrível a E-Financeira que diga está sendo a principal instrumento não só para complais para cruzamentos de informações mas também para cumprimento como a professora Viviane trouxe do BEPS porque afinal a troca de informações tema que o professor Carlos é professor do mestrado do IBDT a troca de informações internacionais depende de uma série de informações que a E-Financeira vai fornecer então será que vai ter espaço para a simplificação não sei eu posso estar sendo um pouco pessimista demais depois da pandemia a gente nunca mais nunca mais tomei um café almocei com o professor Carlos preciso do otimismo dele mas em princípio não vejo esse espaço tão fácil não mas realmente seria bom mas eu acho que eu concordo com o que você fala professor Caio que talvez não tenha uma simplificação mas talvez a gente tenha que imputar mais informações mas eu acho que essa imputação de informação pode ser mais simplificada o que eu quero dizer com isso talvez hoje a gente tenha muitas plataformas muitas variações muito grandes de imputações e aí talvez alguma coisa que seja mais retilíneo e aí sim a gente essa simplificação de processos acho que essa é a palavra que eu estava buscando acho que talvez tenha uma simplificação de processos que óbvio que pode vir da simplificação tributária do tributo em si mas eu acho que talvez a tecnologia possa proporcionar isso para a gente uma simplificação de processos e podendo fazer essa análise holística que saia até internacional que a gente vai acabar tendo esse acesso todo e eu acho que só para alguém gostaria de falar mais um pouco professor Carlos o senhor foi tão instigado o senhor gostaria de responder poucos segundos aqui obrigado Paulo assim estou completamente de acordo com o Caio não tenho dúvida não se eu passei uma ideia eu procurei mostrar os pontos positivos no sentido de redução de riscos e de custos isso realmente é fato estão sendo implantados e vão impactar positivamente isso que nós falamos aqui agora eu já fiz outras apresentações e até já publiquei artigos com outras críticas dessa mesma lei que hoje realmente aqui não é bem o espaço para a gente abordar mas eu acho que uma frase do Caio é realmente muito correta e muitas vezes nós dizemos isso aqui também mesmo quando você todos aqui pessoas de boa fé quando nós estamos querendo fazer a coisa correta nós corremos o risco de errar e é isso que nos preocupa agora a meu ver é mais uma razão para a cooperação é o contrário eu vejo esse ponto Caio na verdade como um gatilho que já se percebeu o poder público tem percebido a necessidade disso só que por outro lado ele tem uma resistência no seu próprio corpo interno de condutas de anos anteriores então acho que a grande questão é uma reformulação educacional também já escrevi sobre isso tem que fazer uma reformulação educacional treinar as pessoas para que elas entendam que a cúpula às vezes está vendo uma coisa é porque quando você olha de fora a administração pública você pensa que tudo é uma coisa só mas não é você tem um auditor que vai lá na BASF notificar a Viviane você tem agora você tem um outro que está na cúpula ele nem fala com esse aqui e às vezes eles pensam de forma totalmente diversa então quando eu falei interpretação aquela hora eu não estava nem falando de uma interpretação do contribuinte outra do fisco eu estava dizendo que dentro do próprio fisco você vai ter interpretações diversas um por exemplo não faria esse alto que o Caio teve que julgar felizmente ele estava lá muitos não fariam mas você vai encontrar um ou outro que vai fazer porque é uma questão de convencimento a lei diz assim não então é muito difícil medir isso a pessoa que às vezes está investida no cargo ela tem receio de prevaricar existe uma sanção muito grande então isso precisaria ser reformulado talvez seja o próximo passo talvez no congresso do ano que vem ou no outro a gente possa falar olha avançou essa questão a lei mudou a questão da punição hoje o pessoal que trabalha lá na fazenda tem mais condição de dialogar porque tem muito medo de dialogar então uma oportunidade como essa é fantástica para a gente refletir sobre esses pontos que às vezes passam despercebidos na lei então eu estou completamente de acordo meu cara só acho que a gente também assim não vai ser fácil implantar mas eu não vejo outra saída eu acho que a saída do litígio que a gente sempre teve justamente pelo que você falou para mim isso não funciona nesse modelo mais obrigado Paula obrigado Caio imagina a gente está a gente está tendo reformas na lei de improbidade administrativa exatamente por conta disso a gente sabe que hoje existe um erro de cimento muito forte do funcionário público exatamente com esse medo e a gente precisa dessa cooperação mesmo porque eu acredito a gente até faz pouco tempo a gente conversou dentro da própria comissão de estudos de compliance que a conduta da maioria não é errada não é desconforme desconforme a gente tem os polos que são os polos daqueles que são desconformes e vão ser sempre o polo do conforme sempre conforme e a gente tem esses muitos que na verdade ficam ali normalmente eles estão conformes e eu acho que é e esse programa nos conformes tem a ver com isso tem a ver a pegar essa grande fatia e da orientação é óbvio que a gente vem de uma cultura de fraudar o fisco existe uma cultura muito forte de fraude ao fisco mas também por uma consequência não só cultural do brasileiro mas acho que uma consequência também dos nossos governantes a partir do momento em que os contribuintes veem o alto o alto escalão também corrupto eles têm esse diálogo aí existencial de falar assim eu também não vou pagar então assim e aí a gente vai para o campo filosófico não quero ir para esse lado mas eu acho que é um dos pilares também da questão da cooperação professor Carlos que acho que é importantíssimo da gente pensar nisso na conduta eu sou uma pessoa que olha muito para a questão da conduta então acho que é isso é importante eu não quero deixar de responder a gente tem aqui duas perguntas no nosso chat então o José Gilberto Meira Jr. pergunta se até acho que foi levantado pelo professor Caio na opinião dos expositores no âmbito do EFD e CMS podemos dizer que o bloco K é o que mais demanda preocupação quanto ao compliance tributário justamente porque fica evidenciado que os contribuintes não possuem sistemas que permitam coletar as informações então assim é a prova é a evidência já que não está funcionando o controle bom como eu comentei no bloco K mas depois se alguém quiser comentar fique à vontade mas o bloco K ele realmente é uma preocupação desde que foi anunciado em 2014 2014 mais ou menos porque ele vai fazer com que as empresas elas tenham que realmente ter um nível de transparência você falou de procedimentos Paulo e a ideia do bloco K é implementar procedimentos internos na empresa para que haja transparência no processo produtivo não é nenhuma novidade o professor Carlos trabalha com o ICMS já há muito tempo também e sabe que o livro modelo 3 está ali na legislação paulista eu acho que desde sempre então já não é nenhuma não deveria ser um motivo de espanto mas o que acontece é que as empresas não faziam a gente falou de cultura então as empresas por mais que fossem obrigadas a fazer esse controle desde sempre ou não faziam de forma correta ou se faziam realmente não era no nível de informações que agora está no SPED então o bloco K é isso ele vai fazer o controle de estoques para fins de apuração do ICMS e do IPI e realmente exige uma série de informações e mudança de cultura porque envolve transparência na forma de condução da atividade empresarial que muitas empresas não tem seja por falta de organização as empresas muitas não conhecem o seu procedimento produtivo vamos dizer no detalhe ele conhece como funciona mas não tem algo sistematizado você falou de simplificação de sistemas então a gente não tem algo já adotado para facilitar que esse procedimento ocorra então quanto é a perda efetiva do minério de ferro para a produção de uma liga por exemplo não tem essa informação de uma forma clara e é isso que o bloco K vai exigir então realmente muitas empresas ainda não estão no nível seja porque como foi falado pela professora Viviane por você Paula nas suas manifestações não tem um treinamento de equipe não tem uma preparação uma valorização do profissional contábil como a gente vê é importantíssimo ter essa profissional como a Viviane atuando com conhecimento técnico na linha de frente porque fazer uma declaração não é só preencher você toma decisões decisões importantes que vão repercutir na empresa inteira na apuração inteira eu sempre costumo dizer que o SPED muitas vezes é o começo de um problema matemático se você erra as suas premissas no SPED você erra todo o resto você pode ser o rei da apuração do cálculo mas vai errar porque você errou as premissas da sua escritura então tem que ter esse cuidado que muitas empresas acabam não tendo e o Bloco K ele evidencia essa realidade nossa eu acho que nele não é um problema pelo contrário está há seis anos sendo implementado ano que vem vai ser para todo mundo já pediram postergação mas de novo era uma obrigação que o contribuinte tinha desde sempre então não faz sentido postergar mesmo e que curiosamente por mais que seja trabalhoso vai existir custo etc é um dos únicos blocos do SPED que efetivamente vai ter um efeito gerencial relevante muitos clientes muitos parceiros conseguiram a partir do Bloco K identificar falhas na sua própria estrutura inclusive a gente está falando de compliance desvio mesmo de insumos no seu processo produtivo que ele não tinha como saber antes então esse controle do processo produtivo do Bloco K curiosamente por mais que tenha essa resistência porque é complexo vai dar trabalho tem que investir nisso é um dos poucos que vai dar resultado não é o que um professor americano agora deu um branco o nome que eu vou ver aqui mas um professor americano ele trouxe uma vez uma frase que disse que os custos de conformidade normalmente são custos estéreis eles são custos que não servem para nada a não ser para informar o fisco e normalmente é normalmente é tanto que a nossa contabilidade segue um standard hoje nossa área fiscal segue outro isso faz parte mas esse do Bloco K vai ser um dos únicos em que vai haver esse espaço para uma uma comunicação mais efetiva dentro da empresa dentro não só da área de taxa mas também da área de produção e que vai repercutir até na própria avaliação dos sócios da diretoria do board da empresa para tomar melhores decisões sobre os seus processos então realmente eu acho que o Bloco K ele evidencia que ele não é o mais complexo ele é complexo mas não acho que é mais do que o ASF por exemplo que a meu ver é a mais complexa das escriturações mas ele evidencia exatamente esse choque de cultura que você muito bem trouxe Paulo de conformidade que na área fiscal ainda está muito incipiente ele fica a evidência nua e crua de que está faltando alguma coisa eu não sei Viviane ou Caroline gostariam de comentar não sei se são as áreas de atuação por isso que pergunta só em relação pode falar era só um ponto que eu pensei quando você se referiu a Paula a de repente ter uma uniformização no sistema para facilitar o cumprimento dessas obrigações mas assim eu acho que já o SPED é uma tentativa disso é uma unificação ali eletrônica para você fazer todos os sistemas se conversarem tanto que para a transmissão da SF você precisa lidar esse ED mesmo então isso acarreta tanto no cruzamento como nessa tentativa já do Fisco de facilitar a vida do contribuinte na hora das declarações dele só que já estamos com mais de uma década da implementação do SPED e a gente continua aqui nessa situação hoje 2021 quase discutindo ainda essa questão de precisamos de mecanismos para facilitar a entrega da declaração mitigar essas eventuais cobranças por descumprimento enfim era só um ponto aí de que tentativas são feitas como o professor Carlos até pontua a questão do do estado de São Paulo e dentre outros e assim a gente está caminhando vamos tentando sempre melhorar até que alguma coisa funcione o que funcionar a gente fica o que não funcionar tão quanto esperado continuamos mudando então é isso mesmo Viviane só em complemento a fala da Caroline aqui né eu acho que enquanto a gente não vivencia essa mudança e eu nem sei se ela também vai chegar enfim espero que eu acho que do lado das corporações né é realmente trabalhar na otimização do tempo porque o tempo aqui eu acho que tem sido um bem bastante precioso né no sentido de fazer realmente essa troca né e passar investiu a entender tecnicamente os temas a organização e tudo mais e pra mim aqui o pilar de inovação dentro das organizações é fundamental pra isso né e uma vontade daquela pessoa acho que é uma mudança no perfil do profissional de tex né de entender que ele passa ali de uma função né antes de preenchedor né de cumprir ali aquela obrigação pra uma um viés mais analítico né ganhando ali tempo em função de simplificação de processo né então do lado da empresa né o que eu diria é isso trabalhar ao máximo né a gente vê aí né agora uma onda de sistemas que vem pra simplificar alterix e power bi etc e eu acho que as empresas né enquanto a gente não vive do outro lado uma mudança né que implica em redução de horas né empregadas na preparação dessas obrigações pra empresa buscar isso por outro caminho que acredito que a inovação né a simplificação de processo seja esse caminho eu concordo acho que com todos os profissionais Viviane porque talvez seja mais forte da ideia do contador de imputar informação né mas acho que todos nós hoje todo profissional que imputa informação vai perder espaço pra automação né então assim nós não somos mero imputadores de informação a gente é muito mais do que isso né então aonde se tem imputação de informação vamos ficar com a imputação de informação automatizada e aonde não vamos trazer o ser humano aqui pra realmente desenvolver né trazer a inovação e a compreensão muito boa sua fala bom pra terminar aqui eu tenho mais uma pergunta ainda do José Gilberto uma questão também prática ele falando ainda falando do processo de recuperação complementação do ICMS SST que há muita reclamação quanto a geração dos arquivos quando fica evidenciado que o problema está na coleta dos dados e na prestação das informações da nota fiscal eletrônica basta ver que a partir de 2019 criou-se um tag pra colocação da base de cálculo do imposto retido e o próprio imposto retido no arquivo XML para os para os substituídos enfim então acho que ele está mostrando aqui de fato a complexidade de que precisou usar vários meios pra gente conseguir aí estar fazendo as declarações é isso mesmo? Eu acho que agradecer ao José Gilberto pela colocação muito propícia justamente dando prova até pra coroar aqui a apresentação de todos a pergunta vem ao encontro do que foi colocado o grau de complexidade é alto é bem alto e isso nós precisamos trabalhar pra reduzir de algum modo a operacionalização das tecnologias chegaram começaram a chegar no começo dos anos 90 com mais força aqui em São Paulo e na Receita Federal também o Brasil se modernizou muito nesse aspecto o Caio tocou nesse ponto quanto a Receita mas eu me lembro até de ter visto equipes de São Paulo irem até pra França pra explicar os processos de modernização que nós estávamos implantando aqui fomos até referência em países envolvidos nesse aspecto quando eu digo fomos nós brasileiros mas de São Paulo então a questão do Zé Gilberto ela poderia ser colocada eu não saberia avaliar quanto de reclamação há nisso ele está me dando informação agora aqui relevante que estou vendo mas não só na questão da CMSST também porque a CMSST já é já tem a sua complexidade a questão envolve convênios entre vários estados esses protocolos às vezes não são firmados são firmados apenas para determinados produtos então também aumenta a dificuldade dos contabilistas dos advogados para se certificar e não tem muito nexo isso aí o que a gente pode mostrar é que às vezes há um é difícil explicar no caso de convênios ST deveria ter a tratativa entre mais de uma jurisdição então isso é uma questão que difícil analisar por que que fez para o arroz e não fez para o feijão por exemplo o estado 1 e o estado 2 difícil explicar mas quando a gente pega um gancho na pergunta dele que é uma pergunta procedimental a gente pode ver como é difícil a planificação assim tornar tudo objetivo tornar tudo ainda que se deseje assim quero considerar a boa fé aqui não quero considerar efeitos fora da boa fé então porque aí a análise fica no campo da sei lá da corrupção foge também do nosso escopo mas mesmo pensando que todos os brasileiros tivéssemos todos de boa fé em todas as situações seja área pública ou privada etc ainda assim nós temos detalhes complicados de serem superados eu acho que o José trouxe para a gente um exemplo de quem está sofrendo lá na ponta nessa questão se eu puder fazer uma rápida complementação aqui é o que o professor Carlos está dizendo o professor José José Gilberto é uma referência no compliance está nos testando aqui estou brincando eu sou foi uma excelente participação mas eu acho que um ponto aqui também que pode ser dito além da complexidade inerente da legislação que o professor Carlos trouxe é o que acontece a gente quando pensa em nota fiscal principalmente a gente que já tem aí os seus 30 40 anos a gente lembra muito quando a gente era mais moleque ia no mercado e o cara fazia aquela notinha ali do papel carbono que só escrevia a quantidade de de itens preço e pronto era isso e na verdade hoje a nota fiscal a gente tem aquele layout da Damp que é o que a gente recebe quando compra qualquer coisa na internet mas existe todo um abismo por trás dela com aquelas aquelas imagens do iceberg o que a gente vê lá na Damp é a ponta dele que tem as mais relevantes informações claro mas tem muitas outras informações dentro de tags que são vamos grosso modo são campos específicos do preenchimento do arquivo da nota fiscal eletrônica que não estão na Damp mas que são ou obrigatórios ou estão no layout da nota mas os estados ainda não implementaram então como o professor Carlos falou embora exista o Moc o Manual de Orientação do Contribuinte que tem a orientação de como vai ser o layout da nota fiscal eletrônica isso todo ano vai ter três ou quatro atualizações fato é que os estados nem sempre adotam na mesma velocidade nem sempre adotam de forma síncrona então a gente tem o layout mas nem sempre a gente vai ter todas as informações sendo preenchidas e aí o caso que o professor Gilberto está trazendo aqui é interessante porque a gente não vê realmente na nota fiscal muitas vezes qual seria por exemplo a base daquela operação se não tivesse metido SP algumas informações que estão na TAG mas não estão na DANF e isso pode gerar problemas para acredito que essa seria a razão da reclamação problemas para quem está recebendo a nota que precisaria dessa informação para o seu compliance e não teve não teve porque a outra empresa não adotou os sistemas não adotou profissionais adequados para conseguir fornecer essa informação só um outro exemplo que só acontece também o conteúdo de importação a ficha de conteúdo de importação FCI que é super relevante para você aplicar alíquota de 4% ou 12% e quem recebe a nota tem que conferir se está certa ou não essa informação não está na DANF você não vai enxergar isso na DANF mas está na nota fiscal está na TAG se você consegue identificar qual é a FCI para saber isso então realmente eu acho que o ponto aqui que gera a dificuldade é que no compliance de obrigações acessórias a gente enquanto contribuinte seja quem está recebendo ou emitindo a nota a gente tem o dever de acordo com a legislação de garantir realmente essa integridade para poder fazer nossas operações e se a gente não tem alguém do outro lado da ponta da operação nossos parceiros que estão aderentes isso não só complica para a gente para eles mesmos mas complica para a gente na hora de implementar essa informação porque querendo ou não uma informação errada cabe a nós consertarmos MCM errado cabe a nós reclassificarmos se o cara não colocou a base de cálculo do ICMST cabe a nós descobrirmos porque a legislação ela mandou então a gente tem que cumprir as prescrições legais eu acredito que seja esse o teor também além da dificuldade da própria legislação com o VM que a gente conhece bem a realidade como o professor Carlos bem pontuou tem a própria complicações do procedimento da nota fiscal que há muito tempo deixou só de ser a emissão de uma notinha envolve uma série uma série mesmo de informações e procedimentos específicos veja só é isso aí então acho que é um pouco isso sabe que a gente falava professor Caio essa simplificação do processo e é difícil de pensar realmente como fazê-lo para a gente fechar aqui uma pergunta rápida acredito que seja para o professor Carlos professores acreditam que o aperfeiçoamento nos processos de consulta auxiliaria no cumprimento da legislação tributária e na própria litigiosidade acho que a gente falou do assunto mas professor pergunta do Paulo do Paulo Bochá obrigado Paulo olha sem dúvida a consulta ela serve justamente para isso eu me lembro lá nos Estados Unidos por exemplo os americanos realmente são exemplares nessa questão eles publicam previamente o que eles chamam de tax regulations e assim foi uma dificuldade até trazer para o Brasil porque aquilo eram livros e livros e livros só de regulations são muitos volumes e as páginas são divididas em quatro frente e verso dividido ao meio então assim você encontra exemplo para qualquer dúvida que você queira a posição da administração está ali com exemplos e tal e tal são muitas variações enfim das situações da vida cotidiana então acho que realmente acho que realmente seria aí uma situação de muita proteção e redução de litigiosidade sim porque você vai conhecer previamente com a posição da consulta e hoje vale a pena dizer que essas consultas elas estão sendo feitas felizmente tanto em matéria de ICMS e TCMD enfim no âmbito do estado de São Paulo e claro na receita tem lá Cosite que sempre publica em matéria internacional matéria doméstica então houve uma facilitação perdoe-me nesse sentido o acesso a essas consultas foi bem facilitado hoje graças às ferramentas tecnológicas também antes você tinha que buscar isso na fazenda federal estadual municipal e ainda há muita obscuridade dependendo do fisco aquele problema que nós falamos jurisdicional são quase 6 mil entes esse tratamento não acontece de forma uniforme no Brasil mas aqueles lugares em que há consulta especialmente aqui já que a gente está no âmbito de São Paulo pensando na União há uma facilidade maior e isso naturalmente ajuda a fechar a questão do planejamento da empresa com redução de risco de estratégia redução de custos também de fato os Estados Unidos eles têm e aí eu acho que tem uma questão da cultura da conduta que a gente estava conversando agora há pouco e que a gente tem uma o pressuposto é a boa fé então assim a gente até em questões de antitrust se pergunta mas eu posso vou poder tentar fazer um negócio com ele e isso não é não é levado como uma infração porque eu estou fazendo a pergunta para a autoridade eu posso já estar fazendo esse relacionamento então assim e é uma questão de conduta e é o pressuposto da boa fé e acho que a gente vai ter que crescer muito ainda nisso para que aí o nosso nos conformes também funcione né professor Carlos eu quero agradecer a presença de todos preciso fazer uma para o professor José Gilberto aqui que participou conosco o professor da próxima vez o senhor estará aqui conosco ele falou que sobre os convênios no âmbito do ICMS ele vai o professor Carlos Otávio entre outubro e novembro vai estar fazendo um livro então logo logo vai ter livros sobre artigos a respeito parabéns a ele estou até aqui colocando mas parabéns né vamos estar atentos à obra do nosso amigo Gilberto com muito prazer vai colaborar muito com o Vênus Lâmpico de Semestre depois chamaremos ele aqui para falar bacana agradeço muito então a todos aqui professor Caio contadora professora Viviane e parabéns pelo seu dia Viviane Caroline professora Caroline professor Carlos agradeço aqui ter passado essa manhã com vocês passou rápido eu achei que vocês iam me deixar na saia justa mas consegui aqui moderá-los e vocês brilhantemente expondo essa questão que é tão difícil para o empresariado brasileiro e que a gente gostaria de estar virando páginas e eu acredito com os depoimentos do professor Carlos que a gente está virando é tudo devagar a gente ainda está são processos mas a gente precisa de também mentes brilhantes tanto lá no público quanto dentro do privado como todos aqui estão trazendo essas experiências para a gente jogar sementes boas o compliance é isso precisamos o tempo todo estar plantando sementes e é isso muito obrigada pessoal muito obrigada a audiência aqueles que participaram até agora fico muito feliz e um grande prazer de estar aqui com vocês nessa manhã obrigada 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 a todos muito obrigado muito obrigado pessoal foi um prazer e aí e aí